Eu vou guardar o celular, né? Vou colocar a tendereia na estrada Por enquanto tá tranquilo, né? Vou guardar esse celular aqui, senão vai voar longe Deixa que eu tiro Não, tá bem pertinho, ó, tá 900 metros Ah, subiu um palio aí Não, um clio? Não Se o clio subiu? Tá suave Beleza? Beleza? Não Não Estão Não Ainda Lembra que a gente subia de CG aqui? Aqui não, né? Mas os morros parecidos. Cara, a gente subia aí na raça, né? Aqui de Teneré, a gente tá subindo, tá subiando, né? Vou pegar uma luz alta aqui pra ninguém vir chutado, né? Fizeram um balanço também, né? A gente quer que você for agora ter um balanço, né? Não importa aonde. Mais um balanço Terceiro balanço, cara Teneré E aí, ok, é brutal, né? E aí, ok, é brutal, né? E aí, ok, é brutal, né? A CG aqui não ia subir, não É que dá pra ver que tem esse barrinho, tá liso, né? Graças a Deus, veio nenhum carro aqui Tinha que parar, tá fudido Tá, não, vai ser um balanço, né? Tá, não, talvez se não é mais um balanço. Têm mais um balanço, né? Têm mais um balanço. Uma balanço O que é isso? Cheio de gente, cara de biso, ó, o morro já aqui em cima, o morro já aqui em cima? Já, mais uns 10 minutos ali já tá ali, 10 caminhando, né, a terra é que tá valendo Liberou, hein? Tem mais alguém vindo? Vamos lá de cá, para o cara subir Não, não, valeu de cá Aí, posso vir agora? Valeu Vamos lá de cá Fala de cá Fala de cá Fala de cá Está nao Fala de cá Fala de cá Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tá aí a vista, a famosa vista aí, apesar de que já tá escurecendo, quase 6 horas da tarde, deixa eu ver exatamente que horas são agora, são 5h50, só falta 10 minutos para as 6, então as nuvens aqui já estão tampando né, a serração tá bem forte, mas eu consegui enxergar o mar ainda, aqui eu consegui enxergar lá o porto de Itajaí, não para de piscar, o BR470, toda essa área verde aqui que é muito bonito, a igrejinha, cemitério, gostei daqui, vou voltar quando tiver a estrada mais seca. Tá escuro, estamos aqui, cidade de Itajaí, aqui né, a região do bairro Escalvados, a famosa Cruz Branca, aqui a barragem, barragem não, a rampa de parapente, e lá atrás, praia de navegantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.